Boa tarde para todos, estamos de volta aqui no lago, muito lindo, e falar sobre campos emocionais, contenção de campos emocionais, isso é um negócio complicado né, porque as nossas emoções parece que tem seus gatilhos e a gente, em geral as pessoas não conseguem fazer muita coisa para estabilizar isso né, e aí nós vemos uma série de coisas acontecendo como atrocidades, pessoas se matando, distúrbios emocionais, suicídios, depressão, difícil né, mas o que é um campo, um campo é energia né, mas o campo sozinho, o campo emocional ele existe sozinho, não, não existe sozinho, o campo emocional ele existe junto com o campo mental, o físico, o vital, o causal, e todos os outros campos também, então como em geral o ser humano desconhece a si mesmo, não está aí muito preocupado com isso de autoconhecimento, ele acaba se esquecendo desses campos, ele não se dá conta que eles existem, e isso é uma coisa bastante grave, porque nós não sabemos o que que está acontecendo dentro de nós, nas nossas células, os nossos átomos, moléculas, órgãos, e aí nós temos uma série de coisas que podem acontecer, em função dessa falta de atenção que nós temos dentro de nós. Junto com isso, nós temos os campos emocionais de todas as pessoas que estão na nossa volta. Quando nós olhamos esses campos, na verdade, todas as coisas que estão na nossa volta, nós não nos apercebemos que nós fazemos parte do todo, ou seja, que o todo, de alguma forma, intencionalmente ou não, está contribuindo para que nós tenhamos as emoções, os sentimentos, os nossos pensamentos, então, muitas vezes o nosso campo emocional, o nosso campo mental, ele está sofrendo a interferência do campo das outras pessoas à nossa volta. e eu não vou tentar provar isso, porque isso é uma coisa, eu vou dizer assim, notória, não que não mereça atenção mais específica, mas não é esse o caso. O caso aqui é estabelecer a consciência do vínculo que existe entre os campos e o desequilíbrio. Então, a contenção dos campos é uma coisa que depende única e exclusivamente da nossa atenção. Se não colocarmos a nossa atenção nos nossos próprios campos, como que nós vamos definir ou comprovar ou aceitar os campos que estão à nossa volta? Isso vai ser muito difícil. É preciso que nós estejamos conscientes dos nossos próprios campos. E como que eu vou saber que eu tenho um campo, cada sentimento, cada pensamento, cada sensação, o toque, né? Quando eu sinto o perfume das flores, eu sinto as dimensões que estão na minha volta. Então, mas a importância de nós darmos atenção para os nossos campos é a importância do equilíbrio. E não estou dizendo que é uma coisa fácil, nem que a gente vá conseguir de uma hora para outra. Não. Eu estou dizendo que isso leva um tempo, leva estudo, custa atenção, olhar para dentro de si, saber o que eu estou pensando, por que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, de onde vem esse sentimento, como ele se manifesta, o que eu estou sentindo em relação a essas coisas. Então, digamos que eu tenho uma emoção de ódio, de rancor ou ressentimento. É uma coisa pesada, né? Essa sensação, essa emoção de ódio, de rancor e ressentimento, está relacionada a alguma pessoa, a um fato, a uma sensação. Então, olhamos para determinada pessoa e sentimos aquela reação química, porque é uma química que acontece dentro do nosso cérebro, que é produzida através dos peptídeos, que são disparados por neuro hormônios, através das sinapses e das memórias, e muitas vezes, ou na maior parte das vezes, nós não sabemos exatamente o porquê daquilo. Porque é instantâneo, é, é para já, é para ontem, a coisa já aconteceu. E aí nós ficamos normalmente presos nisso. Não porque nós sejamos prisioneiros dos campos, mas porque nós nos identificamos e temos reações em relação a esses mesmos campos. Então, o campo de contenção, ele serve tanto para um lado, quanto para o outro. Então, ele tanto pode servir para que nós possamos nos libertar desse campo negativo, assim como nós podemos colocar um campo positivo, um pensamento, um sentimento positivo, ao invés de aquele pensamento e sensação negativas, para que nós possamos nos libertar daquilo ali. Não quer dizer que isso vai acontecer da noite para o dia e que não vai ser uma coisa de graça, porque não vai ser. Vai ter um trabalho em cima disso. E esse é um trabalho que é um trabalho desenvolvido pela consciência e não pela emoção propriamente dita do ego. Então, é preciso uma atenção plena em relação a isso, para que nós possamos entender, aceitar e, por fim, dominar esses campos. E aí, se queremos ou não queremos experimentar, experienciar, isso é uma outra história. Isso é uma coisa pessoal de cada um. Que cada qual decida por si. Essa é a mensagem. Muito obrigado pela sua atenção. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo. Deixe um comentário também. Gratidão. Valeu.